Mostramos agora a história de uma empresa de Caçapava, mas que é referência a nível nacional. Conheça a Tecporto. O olhar para a carência no mercado fez toda a diferença no nascimento da Tecporto há 10 anos. Osmar iniciou a empresa oferecendo consultoria em treinamento de máquinas e equipamentos de pequeno e grande porte e treinamentos normativos na área portuária, no Porto de Santos. Hoje a gente expandiu, nós estamos no eixão, que a gente fala entre Rio e São Paulo, a cidade de Caçapava, com a produção também de equipamentos individuais e uniformes industriais. A necessidade do mercado fez a Tecporto abrir o leque e hoje oferece mais de 200 treinamentos operacionais de máquinas e equipamentos normativos e customizados, de acordo com a necessidade de cada cliente. Nós percebemos que, através dos treinamentos, há grande carência de informação. Então a gente começou a multiplicar essa informação, os treinamentos e percebemos também que nós acabamos ajudando o trabalhador. A empresa atende grande parte da área portuária do Brasil, além de multinacionais, petrolíferas e todos os segmentos da indústria de grande porte. Para atender esse nicho nacional, a Tecporto criou uma plataforma de ensino à distância, que atualmente conta com mais de 3 mil alunos. Mais uma facilidade que a empresa oferece para capacitar os profissionais e oferecer segurança. Temos uma plataforma exclusiva da Tecporto, que é a plataforma EAD. Isso tem ajudado muito o empresário a levar a informação ao seu trabalhador. A empresa está sempre à frente do mercado, com um amplo quadro de profissionais que garantem a responsabilidade na segurança dos alunos treinados. Todo esse cuidado está diretamente ligado à prioridade da Tecporto, em valorizar o ser humano sempre com a segurança em primeiro lugar. Ele vai estar recebendo toda a informação do procedimento de trabalho correto, o uso de EPI correto. Isso aí ajuda muito. A abrangência nacional e o pedido dos clientes por produtos de EPIs de qualidade resultou na filial em Caçapava há um ano. Uma escolha estratégica para entregar os produtos de forma rápida. Tudo para oferecer EPIs da cabeça aos pés. Esse material a gente entrega em todo o território nacional com frete por nossa conta. Não cobramos nenhum centavo de frete. Um detalhe, todo o nosso equipamento é a pronta entrega, em grande escala. A proteção também está na escolha dos melhores tecidos e nas mãos das costureiras que produzem uniformes profissionais de qualidade. Sempre pensando em levar o melhor em segurança para toda a região e para o Brasil. A gente já está atuando em vários lugares do Brasil e quem quer qualidade, quem quer conforto, quem quer treinamento, quem quer cuidar dos seus funcionários, quem quer cuidar da vida, vem para cá. A Tecporto é a melhor, eu garanto.